Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Realize a seguinte operação com frações. Aí você tem aqui um quatorzeavos menos cinco sextos. Se você apoia esta iniciativa, já deixe aquele like. Se você quer saber dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Galera, temos aqui frações com denominadores diferentes. Para realizar essa operação com frações, uma operação de subtração, digamos assim, nós podemos começar calculando o menor múltiplo comum a esses denominadores. Quanto que vale o MMC, o menor múltiplo comum, a seis e também a quatorze? A seis e quatorze. Quanto que vale esse MMC? A gente pode começar calculando o valor desse MMC. Temos duas maneiras práticas de fazer. Listando os múltiplos ou utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Eu vou começar a fazer com o algoritmo da fatoração simultânea. Escrevo seis, coloco uma vírgula só para separar e escrevo quatorze também. Agora eu coloco um traço aqui desse jeito e a gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o dois. Algum desses números é divisível por dois? Os dois são. Então, já coloquei o dois aqui. Seis dividido por dois dá três. Escrevo três bem aqui. Quatorze dividido por dois dá sete. Escrevo sete bem aqui. Eu olho para cá. Agora vejo três e sete. Nenhum desses é divisível por dois. O próximo número primo é o próprio três. Então, o três vai vir para cá. Porque três dividido por três dá um. Agora, sete não é divisível por três, então apenas o repito. O sete, na verdade, ele mesmo é um número primo. Então, quem vem para cá agora é o próprio sete. Eu nem testo o cinco. Como um não é divisível por sete, eu apenas o repito. Sete dividido por sete dá um. Escrevo um bem aqui. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda apareceu o número um. Agora, eu multiplico os fatores primos que apareceram na coluna da direita. Duas vezes três é seis. Seis vezes sete é quarenta e dois. Então, o menor múltiplo comum a seis e quatorze é o número quarenta e dois. Qual é o menor múltiplo comum a seis e quatorze? Esse número é o quarenta e dois. Professor, e se eu não souber fazer esse algoritmo aí, tem outra maneira? Claro que tem. Você também pode fazer assim. Aqui, eu vou listar os múltiplos do seis a partir do próprio seis. E aqui, os múltiplos do quatorze a partir do próprio quatorze. Veja. Uma vez seis é seis. Duas vezes seis é doze. Três vezes seis dá dezoito. Quatro vezes seis dá vinte e quatro. Cinco vezes seis dá trinta. Seis vezes seis dá trinta e seis. Sete vezes seis dá quarenta e dois. Agora, vamos listar aqui alguns múltiplos do quatorze a partir do próprio quatorze. Uma vez quatorze dá quatorze, duas vezes quatorze dá vinte e oito. Se tu coloca quatorze a mais, tu já encontra quarenta e dois. E tu observa que quarenta e dois é o menor número que está presente nas duas listas. É por isso que quarenta e dois é o menor múltiplo comum a seis e quatorze. Você pode fazer listando assim também, ok? Isso significa que quarenta e dois é um múltiplo de seis. Ele é sete vezes seis, como nós podemos observar aqui. E quarenta e dois também é um múltiplo de quatorze. Ele é três vezes quatorze. Mais do que isso, quarenta e dois é o menor múltiplo comum a seis e quatorze. Para que é que serve esse menor múltiplo comum, professor? Ótima pergunta. Esse menor múltiplo comum será o denominador das duas novas frações que nós teremos. Teremos duas novas frações com denominadores iguais. Fica faltando, professor, o numerador. Vamos determinar, vamos encontrar esse numerador. O quatorze, para se transformar em quarenta e dois, é multiplicado por quanto? Por três, professor. Três vezes quatorze dá quarenta e dois. Então, para determinar o numerador, nós multiplicamos também por três. Três vezes um dá três. Então, vamos escrever três bem aqui. Podemos até dizer que um quatorzeavos e três quarenta e dois avos são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Vamos fazer algo semelhante com a próxima fração. O seis, para se transformar em quarenta e dois, ele é multiplicado por quanto? Por sete, né? Sete vezes seis dá quarenta e dois. Então, aqui em cima, eu também vou multiplicar por sete, correto? Quanto que dá sete vezes cinco? Você vai dizer que dá trinta e cinco. Podemos até dizer que cinco sextos e trinta e cinco quarenta e dois avos são frações equivalentes. Agora, está acabando. Para concluir, basta a gente fazer a operação com as frações equivalentes. Nós repetimos o denominador, que no caso é quarenta e dois, e fazemos essa continha aqui. Aqui, ó, três menos trinta e cinco. Três menos trinta e cinco. Professora, dá trinta e dois? Não. Trinta e dois daria se fosse trinta e cinco menos três. Mas aqui é três menos trinta e cinco. Então, vai dar menos trinta e dois. O menos, tu pode colocar aqui na frente da fração. Menos trinta e dois. Agora, se realmente você sabe sobre frações, você vai querer simplificar, né? Porque, claramente, trinta e dois e quarenta e dois são divisíveis por dois. Então, o resultado será menos quanto? Simplificando. Trinta e dois por dois. E o quarenta e dois também por dois. Trinta e dois por dois dá dezesseis. Quarenta e dois por dois dá vinte e um. Agora, essa fração aqui não dá mais pra simplificar. Ela é irredutível. Prontinho. Nós podemos apresentar nosso resultado como menos dezesseis vinte e um avos. Se você fez até aqui, você ganhou cinco pontinhos. Professor, e se eu deixei aqui, ó, como menos trinta e dois, quarenta e dois avos, tá errado? Claro que não. Você também ganhou cinco pontinhos. Se você fez até aqui, não tem problema. Ótimo, professor. Ainda bem. É, mas saiba que é importante saber que você pode simplificar o resultado. A questão valia cinco pontinhos. Se você calculou esse MMC ou se você obteve frações equivalentes, mesmo que seja com outro denominador comum, você já ganhou três pontinhos. Se você chegou até o final, você ganhou cinco pontinhos. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma